Boa noite, hoje eu tô aqui no PKXD e hoje eu tô aqui com a minha amiga Carol, que ela tá vestida de Barbie E eu tô aqui de Ladybug, que a gente vai fazer Ladybug vs Barbie Pra que vocês não estão se inscrevendo aí nos comentários E eu quero mostrar a moto akumatizada do Rocky Moth que eu comprei Olha gente, que linda, eu soube aqui Carol pra mostrar aqui os movimentos que ela tem Aqui ó gente, eu nunca vi uma moto com esse movimento e vocês já viram? Ela tem essa velocidade bonzinha E vamos começar logo pelo Miraculous Hunt, que já tá mais perto né E a perdedora desse desafio vai ter que fazer uma roupa trollada gente Pra quem vocês vão torcer, pra Ladybug ou pra Barbie? Tá gente, começou aqui, eu gosto muito de começar por aqui Carol pega, gente ela ainda não pegou a caixa Carol isso é muito útil pra quem é noob Ó, isso daqui quando o bicho estiver perto de tu, tu usa Isso daqui quando ele estiver correndo atrás de tu também usa Que os dois ajudam galera, dica, recomendo usar Ó gente, a minha tá corromada pra uma menina tetrapaciano Gente, a menina tetrapaciano e que ela tá usando armadura Também né, não tá falando pontos dela né, pelo menos Só que nos falta né, dá ponto pra ela Ok Gente Tem uma casa que tá na promoção gente Só que eu não sei se a gente vai comprar aí que vídeo Carol, você já achou? Algum? Não né? Ela foi pega gente Ela foi pega, sei que ela tomou um susto Eu sei que ela tomou um susto Eu tava vendo a cara dela aqui Gente, hoje eu já tive esse vídeo a cara dela Ela gente, coitada, tomou um susto Carol, me espete, tá? Não sou eu não, quer dizer, tem duas ladybug aqui Uma morena que também tá bem bonita E também tá a minha aqui, tá com a pele branca Ai meu Deus, olha os tubos gente, que bonito Rosa, minha cor favorita Gente, menina, já estou usando a tartaruga Vericórdia Mal começou o jogo e a menina já achou É porque ela tá de armadura É por isso Nosso próximo vídeo vai ser de armadura Carol, depois a gente pode tentar fazer um vídeo Que a gente tem duas armaduras, né? Que eu sei que você comprou duas Gente, quer jogar de novo? Não Então vamos brotar o topo Meu Deus, gente, como dinheiro Socorro, gente Toda vez que eu tenho caixa de 6x7, eu vou pegar a caixa de trava Sempre Sempre Só que eu desci direto comigo Não, eu só não gostei desse banco Que isso? XP? Pra que eu vou querer XP, gente? E vamos ver, gente Se eu já envolvi meu passe ou não Amém Envolvi Envolvi duas coisas Mandei bem Tá, eu dei tudo Agora Ô meu Deus, gente Ela ainda nem saiu Isso que acontece com a pessoa nu Fica aí lutando pra sair do minigame Não é tanto Porque ela vai conseguir Eu vou comer uma moto akumatizada do Rock Moth Sobe aqui, Carol Gente, eu lembro que antigamente eu falava Que era um bicho Mas agora eu acertei o nome dele Descobriu que o nome dele é Rock Moth Cadê tu Barbie? Entrou Tá, vamos aqui Um, dois, três e já Sim Gente, por enquanto tá 0x0 A 0x0 Quem fazer esse primeiro ponto ganha Tem de que, Carol? De nada? Na toa? Eita, quem será que vai ganhar? Ah, eu vou ser uma menina Acho que só é que eu já disparei na frente Ai, minha Minha joia A da Ladybug Ai, eu quero subir, né? A primeira foi da minha chance, tá? Essa roupa não tem A roupa do Dragão Nem sei como que é Ai Agora do Cat Noir Eu também tenho a roupa do Cat Noir Isso aqui eu tô vestido de Ladybug Gente, agora da Queen Bee Eu também tenho a roupa da Queen Bee, gente Ai, eu quase caí Cair Olha onde, gente, onde tá Barbie Olha onde Olha onde tá Barbie Gente do céu Gente, eu vou dar uma esperadinha Pra gente começar junto Esse aqui é o do Rock Moth O que? E a borboleta E... Pronto, homem Não, não me lembração, não Gente, eu fui atrás dela E olha o que aconteceu Socorro Isso, passei Gente, eu tô disparada na frente Tá aí Só porque eu falei Eu sou da Renan Rouge Também tenho a roupa dela Gente A Carol tá me seguindo Ai Gente, agora ela... Ai Caiu de novo Caiu de novo Me espera Eu te esperei Carol, me espera Eu te esperei Por favor Eu te esperei Ó, gente Olha o que a gente faz A gente espera E a outra não espera Gente, pra mim a Carol não tá andando Não, ó, gente Ai Eu tenho super poderes Mas não consegui nem nada Porque eu tô sem meu ioiô Toma Toma Caiu Tá bom tempo Mas eu acho que eu ganhei A Carol falou que eu ainda não ganhei Então tá 0x0 ainda, Carol Tá bom Tá bom, vamos de novo Eu queria que a gente vesse com o ioiô da Ladybug Ai, meu Deus Gente Por que toda hora não tem uma pessoa nesse jogo? Aí fica difícil Saber quem vai ganhar Tá o primeiro do papo Gente O povo tá atrás de mim Ó A Barbie caiu Foi na frente Isso que acontece Oi, menininha Ela tá conseguindo Eu vou esperar ela Bora, Barbie Adianta Gente, ela nem me esperou Então nem vou esperar ela A menina tá na frente Como a menina tá na frente Eu tô na frente da Barbie Eu tô ganhando Ai, meu Deus Por que eu fiz isso? Eu fiz as coisas na hora errada Ai, porque eu sempre Gente O Paca ainda tá meio bugado Que não é pra fazer isso Eu acredito Depois Eu também caí Mas caí na frente Ai, eu queria estar de coimbi, galera Uai Ó, gente Como ela danada Ela foi no mais baixo Não acredito Que deu tempo pra Carol Não acredito Não acredito Que eu tô com o nosso amigo Não acredito Ela vai cair Ela vai cair Ela vai cair Vai cair Vai cair Gente, escreve aí nos comentários Pra quem vocês estão torcendo A Ladybug passou a Barbie Barbie Girl Sei falar, gente Onde é que a Barbie tá? Uma xalote, galera Quem tocar na xalote primeiro ganha E eu vou Ah, ela caiu Já? Ganhei Agora eu ganhei Ok, Barbie Agora vamos nos arrumar Tá, gente Eu esqueci de quem mesmo? Eu já esqueci o nome Acho que era Barbie Monstro do Pântano Não era, Carol? Agora eu vou tirar uma foto Zoada, gente Não tô falando disso Vai mais pra trás Pra trás Pra trás Mais pra trás Vira, menina Oxi Gente do céu Aqui Acho que aqui tá bom Isso tá bom Faz uma pose Vai mais pra trás Muda atrás Mais ou menos Mais ou menos onde tá aquela árvore Tá Não, tô muito longe Vem mais pra perto Tá bom Mas virar de frente Gente do céu Deixa eu segurar Tá bom Não, tá bom E agora? Não E agora? Deixa eu ver Tá mais ou menos Agora é só se jogar Mais pra cá Vamos ver Que ela se jogou Certo Gente, ela tá indo Pro meu cabelo Eu vou ter que virar Pra cá Tá Vai ser assim mesmo A foto Vou marcar a Carol Né, gente Pra todo mundo saber Quem é ela E eu acho que eu vou Terceiro aqui Qual você prefere, Carol? Ou esse Ou esse Acho que o outro Ficou mais bonito E você? Vamos agora Colocar Esse Daqui E esse Daqui Ok Vou passar agora A foto E vou aproveitando Pra me seguir Na minha Uni Ok, gente Agora a gente Vai encerrar Esse vídeo Então, gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que você Gostou do vídeo De hoje Tchau, tchau Beijo